Neste vídeo, você verá as imagens do temporal que atingiu a cidade de Bauru em São Paulo, nesta quinta-feira, que assustou os moradores, deixando muitos prejuízos. Seja bem-vindo ao canal Clima Extremo. A chuva, de cerca de 80 milímetros, voltou a causar transtornos, estragos e alagamentos nas principais avenidas da cidade de Bauru. A calha do rio Bauru não suportou o volume de água e, com o transbordamento, alagou ruas e imóveis nas suas margens, devido à força do temporal. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados vários pontos de enchentes ao longo da Avenida Nações Unidas, com uma concentração maior sob o viaduto da Fepasa. Próximo ao poupatempo, o temporal em Bauru trouxe muitos prejuízos à população e à estrutura da cidade de Bauru. Então, fica ligado! Pra não perder as cenas impressionantes. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, e ative as notificações, para você não perder os próximos vídeos. O que você acha que está acontecendo com o clima? Você acha que esses eventos têm aumentado? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E aí, para puxar ele. E aí, para puxar ele. E aí, para puxar? E aí, para puxar? Não! Estas foram algumas imagens do temporal que atingiu Bauru em São Paulo. Não esqueça de deixar sua opinião. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.